O dia foi de votação tranquila em Francisco Beltrão. 46.800 eleitores foram às urnas para escolha entre três candidatos. Antônio Pedron, atual vice-prefeito pelo MDB, Antônio Carlos Bonetti, do PSD, e Doutora Rose, do PV. Os três candidatos votaram pela manhã e conversaram com a imprensa. Acredito que nós temos condições de chegar a vencer o pleito. Eu diria que eu fiz a minha parte, nós, o nosso grupo, estamos fazendo a nossa parte. A nossa campanha foi uma campanha leve, sabe? Foi uma campanha suave, fácil de levar, e foi um momento de muita troca. No maior colégio eleitoral de Francisco Beltrão, o Colégio Beatriz Beavate, com 4.383 eleitores, a movimentação foi intensa desde as primeiras horas da manhã. Aqui foram convidados cegos e pessoas com mobilidade reduzida para o trabalho de justificativa de voto. Nesse setor aqui, exatamente, a gente está fazendo, auxiliando o pessoal nas justificativas de voto, tá? Ajudando no preenchimento das guias e encaminhando as sessões para fazer a justificativa. Na escola municipal Juscelino Kubitschek, na comunidade rural de Rio Tuna, votaram cerca de 800 eleitores. O seu Raimundo, que tem 77 anos, votou pela manhã. É um dever de nós, brasileiros, porque nós temos que escolher nossos representantes. A eleição municipal de Francisco Beltrão, neste ano, chamou a atenção pelo número de abstenções. 13.167 eleitores não foram às urnas, o que representou 19,95% do total de eleitores no município. Às seis horas da tarde, o site do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a eleição de Antônio Pedron e professora Lurdinha, com 62,48% dos votos. Em segundo lugar, ficou Antônio Carlos Bonetti, com 25,48% dos votos. E em terceiro, doutora Rose, com 11,54% dos votos. Só tenho que agradecer ao povo de Francisco Beltrão, aos nossos eleitores, que confiaram na nossa proposta, e acima de tudo, acreditaram que é possível nós melhorarmos o que já vem sendo bem feito. E é o momento de agradecer, agradecer a cada um de vocês que apostou em nós, que votou em nós, que confiou em nós, que nos apoiou, porque realmente, sabe, nós vamos com toda certeza fazer o melhor para Francisco Beltrão. Após a confirmação da eleição, uma carreata ganhou as ruas do município, em comemoração ao resultado das urnas.